Vamos resolver uns exercícios da Khan Academy sobre simétricos de números, só para termos a certeza de que assimilamos mesmo o que significa ser simétrico de um número. Temos uma reta numérica, aqui, e temos alguns dos números marcados com letras. Aqui temos o A, o B, o C, o D e o E. E perguntam-nos o que podemos dizer acerca do ponto B. E o ponto B está a uma marca para a esquerda de zero. Muito bem, seleciona todas as opções corretas. Em primeiro lugar, dizem-nos que B é igual a menos D. Isso significa que B tem de ser o simétrico de D. Vamos ver se isso é verdade. O D está aqui, uma marca para a direita de zero. O simétrico de D, ou menos D, deverá estar uma marca para a esquerda de zero, ou seja, onde está o ponto B. Então, B é mesmo o simétrico de D. B é menos D. Portanto, esta opção está correta. A segunda afirmação diz-nos que B é o simétrico de E. Vejamos. O ponto E está a uma, duas, três marcas para a direita de zero. Então, o simétrico de E deveria estar uma, duas, três marcas para a esquerda de zero. O ponto que se encontra aí não é o B, é o A. Portanto, B não é o simétrico de E. A é que é o simétrico de E. Mas não é isso que temos aqui escrito. Não vamos selecionar esta opção. Depois dizem-nos que B é igual a menos B. Ou seja, que B é igual ao simétrico de B. Isso não é verdade. O simétrico de B está no outro lado da reta numérica. E é o D, que não é igual a B. Portanto, esta afirmação também não é verdadeira. Seria verdade se dissessem que C é igual a menos C. Porque o ponto C é zero. Está a zero unidades de zero. C é zero. O simétrico de zero terá de estar a zero unidades no outro lado da reta numérica. Bom, continuará a estar a zero unidades. Portanto, zero é menos zero. Ou poderíamos dizer que C é igual a menos C. O único número para o qual isso é verdade é o zero. Não se aplica a B, porque B não é zero. Vamos resolver mais alguns. O que podemos dizer acerca de menos C? Muito bem. Agora, C é zero. Seleciona todas as opções corretas. Menos C é zero. Sim, o simétrico de zero continua a ser zero. O simétrico de zero, ou menos zero, continua a ser zero. O simétrico de zero não vai ser este número. Este é outro número diferente de zero. Portanto, é assim. Muito bem. O que podemos dizer acerca do ponto T? O T está no zero. Por isso, podemos dizer que T é igual a zero. Zero é o simétrico de zero. É igual a menos zero. Ambos, podemos dizer que um está a zero unidades para a esquerda e o outro, zero unidades para a direita. O que significa que estão ambos sobre o zero. São zero. T é igual ao simétrico do simétrico de T. Bom, isto é verdade para qualquer número. O simétrico do simétrico de qualquer número será esse mesmo número. Podemos pôr Q ou R ou qualquer número aqui. O simétrico do simétrico é o próprio número. Por isso, também se aplica a zero. Portanto, isso vai ser verdade. Sem dúvida. Espero que isto vos tenha permitido praticar os simétricos de números e assimilar um pouco mais esta matéria.